Música Adeus, puntarianas. Finalmente começa o último capítulo da história do mar sem fim. E por que tirá-lo da Antártica se o marzão não vai mais navegar? Bom, enquanto a cidade fica para trás, entendo os motivos. A Antártica, dedicada à ciência e à pesquisa, é regida pelas normas do Protocolo de Madrid. É pelo perigo de dano ambiental que tudo que não seja originário da Antártica deve ser retirado. Caso do casco do mar sem fim. Música Descemos o estreito de Magalhães até poucas milhas abaixo de Punta Arenas, onde enveredamos por canais menores. Quarta-feira, 16 de janeiro, 22 horas. Faz 12 horas que o Finito Perri saiu de Punta Arenas. E nesse momento a gente sai um pouco da proteção dos canais e começamos a botar a cara no Pacífico. É um caminho natural que tem que se fazer. Por isso é bom até se segurar. Temos aí fora um vento de 15 nós de oeste, com ondas de 1,5m, às vezes quase 2m. Depois dessa curva a gente volta a ter a proteção dos canais. Amanhã cedo vamos estar passando em frente a Ushuaia no canal de Beagle. Você vai conhecer tudo isso e muito mais aqui a bordo do navio de socorro submarino Benito Perri. Olá, meu nome é João Lara Mesquita. Sou jornalista especializado nas questões do meio ambiente marinho. No passado, já fiz documentários a bordo de um veleiro. Desci a costa brasileira desde o Rio Iapoque até o Ushuaia, registrando cada palmo de nosso litoral. Mais tarde, no verão de 2009 e 2010, viajei para a Antártica, a bordo do troller Mar Sem Fim, para outra série de documentários. No verão seguinte, 2011 e 2012, em uma nova e dramática viagem para o continente gelado, o Mar Sem Fim naufragou na Ilha Rei Jorge, arquipélago da Shetland do Sul, na Antártica. Este novo documentário, que começa agora, mostra a nossa saga para resgatar o Mar Sem Fim numa operação sem precedentes, com apoio da Marinha do Brasil, participação de chilenos, russos e chineses. Antes de chegar em Ushuaia, cruzamos com imensas geleiras milenares, testemunhas da última era de glaciação. Segundo dia de viagem, dia 17 de janeiro, agora 10 para o meio-dia, passando em frente à Ushuaia. Ushuaia é uma cidade muito importante, uma cidade argentina, para mim muito importante, porque foi aí que o Mar Sem Fim ficou baseado, desde que chegou do Brasil, no Yacht Club Afacim. E daí nós saímos toda hora para fazer passeios por aqui. Inclusive, a última viagem do Mar Sem Fim começou exatamente no Yacht Club Afacim. Porto Williams, na Ilha Navarino, ao pé das montanhas, é uma base naval chilena, ao lado da qual surgiu uma vila. A maioria dos moradores é formada por militares ou pescadores. São cerca de dois minutos. Desde a saída, esta é a única noite em que fundiamos. Havia um centro de baixa pressão no Drake logo à nossa frente. Um centro de baixa pressão significa tempo ruim. Melhor aguardar até que passe. O comandante Luiz Felipe discute as condições de tempo com seus oficiais. Horas mais tarde, as condições melhoraram. Naquela mesma noite, às 22 horas, suspendemos e seguimos para o Drake. Depois da travessia, começaram os trabalhos de remoção do Mar Sem Fim. Eu estava ansioso para virar esta página dolorosa de minha vida. A espera em Porto Williams deu resultados. Atravessamos o Drake em ótimas condições. 19 de janeiro, quarto dia da viagem, 9 horas da manhã. Bem-vindos à Antártica. Faz três horas que nós atravessamos o que se convencionou chamar de Convergência Antártica. Ou o paralelo de 60 graus sul. A partir daí, nós estamos na Antártica. E a primeira coisa que a gente percebe é isso. Serração muito típica daqui. E além do frio, de ontem para hoje, a mudança de temperatura foi brutal. O Filinto Perri deve chegar na ilha Rey George amanhã, pela manhã, terminando então a travessia de cerca de 500 milhas do Estreito de Drake, desde o Cabo Horn até as ilhas Chestnut do Sul. Na manhã do terceiro dia de travessia, a paisagem começa a mudar. Blocos de gelo e pequenos icebergs denunciam a proximidade do destino final. Poucas horas depois, a silhueta de Rey George surge na proa do Filinto Perri. 20 de janeiro, 7h20 da manhã. Atrás de mim, a ilha Rey George. Nosso destino desde que saímos de Punta Arenas. Há quatro dias. Nós estamos contornando a ilha agora, porque todas as baías onde ficam as bases científicas, ficam do lado sul. Nós estamos chegando aqui pelo lado norte. Ao todo, nove países têm bases em Rey George. Brasil, Chile, Rússia, China e Uruguai são alguns deles. Dobramos a ponta norte de Rey George e entramos na Baía do Almirantado. O Filinto Perri navega até a antiga base brasileira, destruída por um incêndio em fevereiro de 2012, para pegar equipamentos especiais. O contorno da costa de Rey George, nesta parte da ilha, é impressionante. Mais algumas milhas e chegamos na enseada Martel, local escolhido para a base brasileira Comandante Ferraz. De Martel para o local de naufrágio do Mar Sem Fim, na Baía Maxwell, são cerca de 15 milhas, algo como 30 quilômetros. A operação de resgate do Mar Sem Fim é internacional. Envolve brasileiros, chilenos, russos e chineses. Desembarcamos para a primeira reunião que iria definir a forma de trabalho. O tempo fechou de tal forma que, mesmo próximos de terra, não dá para enxergar a ilha. Nesta situação, a única forma de saber a direção é através de uma bússola. O Mar Sem Fim naufragou neste local em abril de 2012. O Mar Sem Fim é um troller, tipo de barco de pesca, robusto e com grande autonomia, transformado em barco de lazer. Construído em alumínio naval em 1995, o barco de 50 toneladas era superequipado. Uma das virtudes era a autonomia. O Mar Sem Fim navegava 3.500 milhas sem reabastecer. Com sua forte estrutura de casco e proa alta e lançada, ele enfrentava qualquer situação. Por dentro, era aconchegante e elegante. Um lindo sonho que me levou aos recantos mais bonitos do litoral brasileiro, argentino, chileno e antártico. O objetivo original da derradeira viagem do Mar Sem Fim era um charter para a Antártica, ao mesmo tempo em que eu fazia reportagens para meu site recém-inaugurado. Saiba como foram as condições da última viagem do Mar Sem Fim. Antes dessa última viagem, o barco passou dois anos em Ushuaia. A infraestrutura na cidade argentina, no finalzinho da América do Sul, não é ideal para uma preparação adequada. Para ir para a Antártica, a gente tem que fazer todo o preparo do barco, tem que revisar o barco inteiro. E por baixo do barco não deu para revisar o barco, porque a gente não puxou o barco no estaleiro. As condições da travessia do Drake foram duras, vento forte e ondas grandes de través, ou seja, de lado. Mesmo com dois motores ou sistemas duplos de propulsão, o preço da travessia foi alto. Perdemos o leme de um dos lados. O resultado é que não poderíamos voltar sem antes substituir o leme. O Mar Sem Fim corria um sério risco. Mesmo em condições difíceis, conseguimos navegar até a ilha Deception. Ali mergulhei e percebi que o problema era ainda mais grave. No outro sistema de propulsão, perdemos a bucha do pé de galinha, peça tão fundamental quanto o próprio leme. Nossa situação era crítica, exigia reparos urgentes. Em Deception, era impossível consertar o barco. A ilha de origem vulcânica é um antigo entreposto de caçadores de focas e baleias. Para piorar, no período em que estivemos em Deception, o vento não deu trégua. Em vez de seguir para a Península Antártica, nosso destino original, navegamos para Rei Jorge, onde teríamos mais recursos para os reparos. Em Rei Jorge, os passageiros desembarcaram e voltaram para a América do Sul. O skipper, capitão contratado para a viagem, também decidiu desembarcar. No mesmo avião em que partiram, chegou meu amigo, um dos melhores navegadores que conheci, Plínio Romeiro Júnior. Sabendo de minhas dificuldades, sozinho depois do abandono do skipper, Plínio não hesitou. Largou a família e o trabalho e embarcou, mesmo sabendo que passaria alguns dos piores momentos de sua vida no mar. Profundo conhecedor da náutica, Plínio trouxe um novo jogo de buchas e sua expertise para nos ajudar a sair da enrascada. Depois do acidente, fez questão de participar do resgate do mar sem fim. No mesmo dia, navegamos até a Bahia Potter, onde fica a base científica argentina, Carline. Ali havia vários oficiais mergulhadores que toparam nos ajudar. O capitão Sebastian Notari e os sargentos Ramon Aquiles e Ariel Fenolio se desdobraram sob condições adversas. Em 31 de março de 2012, depois de 10 dias de mergulhos, o mar sem fim estava pronto para navegar outra vez. O plano original desta viagem era voltar em março, quando as condições de tempo ainda são favoráveis. Estávamos muito atrasados. No dia 1º de abril, deixamos a Bahia Potter e seguimos para a Bahia Hartley, mais perto da saída para o Drake. Mas o tempo perdido entre a descoberta do problema e o final dos reparos, 16 dias ao todo, seria nosso algoz. Um raro fenômeno meteorológico, o jato inercial frio, nos pegou em cheio. Eu ainda tenho dificuldade para convencer até meus próprios colegas meteorologistas do mecanismo desse jato inercial. Existia uma circulação local de vento, devido à existência da cordilheira da Península Antártica, que é uma barreira de montanha, que barra ar muito frio de um lado, que é o lado do Mar de Weddell. Represa aquele ar. Então, quando esse ar é represado, forçado, ele escapa de sul para norte. Assim que o controle topográfico termina, o ar torce violentamente para a esquerda. Um ar que vem do sul e torce para a esquerda vira um vento de leste. Além disso, esse ar é muito frio, porque ele se origina na bacia do Mar de Weddell, que é permanente congelada. E essa condição pode se conjugar à outra, que é essa passagem de centro de baixa pressão pelo Drake. Ela está sempre passando centro de baixa pressão pelo Drake. Então, se tem saída de ar frio do Mar de Weddell, combinando com um ciclone, centro de baixa pressão, passando pelo Drake, aí se somam os dois efeitos e aparecem esses ventos muito fortes e que são muito persistentes ali na Ilha Reis Jorge. E tem outra consequência disso, porque o vento lá arrasta gelo. E o Mar de Weddell é uma tremenda fonte de gelo, uma fábrica de gelo. Esse vento traz o gelo que está do lado do Mar de Weddell, que entra no estreito de Brunsfield. Fazia tempo que não acontecia isso, mas vocês pegaram em cheio o fenômeno. O relevo plano no interior da Baía Ardley é propício para a instalação de bases científicas. Ao fundo pode-se ver a estação chinesa Great Wall. Perto dela ficam duas bases chilenas, Eduardo Frei, que pertence à Aeronáutica, e a capitania Puerto Bahia Fildes, da Armada do Chile. Um pouco mais à direita, fica a estação russa Bellingshausen. Na reunião do dia anterior, ficou decidido que os russos emprestariam sua barcaça para apoio aos mergulhadores. Além de servir como plataforma de mergulho, a barcaça recebeu o contêiner com os equipamentos da empresa Nautilus. Tínhamos pouco tempo. Os russos cederam a barcaça por dez dias. Depois, ela seria usada em outras tarefas. No primeiro dia de trabalho, isso foi tudo o que conseguimos fazer. 22 de janeiro, uma semana desde que nós saímos de Punta Arena, finalmente a gente pôde desembarcar aqui na Ilha Rei Jorge e reviver tudo o que a gente passou aqui, que não foi bolinho, não. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês aquela ilha, aquela ilha foi a ilha onde a gente procurava se proteger. O Mar Sem Fim estava parado ali onde está a barcaça russa, aquela barcaça vermelha. O vento vinha contra a gente, era um vento de leste. Então ele entrava totalmente nessa baía com força de furacão. Por isso que o Plínio Nuleme tentava ficar atrás daquela ilha para fazer até como uma antepara para amenizar um pouco a força do vento. o Plínio pilotando o Mar Sem Fim, eu e o Manuel, um de cada lado, indicando para ele a direção, porque ele não via nada, os vidros do Mar Sem Fim estavam completamente congelados. Eu me lembro como se fosse hoje, esses dias de abril, o dia 3 de abril aproximadamente, quando começou a mudar as condições meteorológicas, aumentou muito o vento, se cerrou a nubosidade, e tínhamos um eate brasileiro, Mar Sem Fim, fondeado frente a Roca Sin Nombre, em Islote de Serra, quase a 500 metros de nossa Gobernación Marítima e Capitanía de Puerto de Bahia Fildes, e veíamos como o vento aumentava, as condições meteorológicas, não diziam que fosse melhor, mas que ia piorar. Nós entramos em contato com o eate, conversando sobre a situação como se encontraban, na noite, nós prendemos as luzes do nosso hangar de bote, para que tivéssemos uma posição em terra, que pudéssemos ver, e que lhes dê certo grau de tranquilidade, mas que realmente piorava as condições, chegamos a ter vientos quase de 90 nudos, 180 km aproximadamente, e já o terceiro dia, entramos em directas comunicaciónes com o eate, para hacerles presente que as condições iam esperar ainda mais, e que era muito difícil o fondeo onde se encontraban, e que vieram qual era a decisão, e que era o que queriam fazer a bordo do eate, e nós prestamos a apoiá-los em todas as decisões que quisieran tomar. É o lugar mais seguro que tinha ali, porque tinha uma ilha na frente, e nós ancorávamos na frente da ilha, e mesmo assim o vento vinha e tirava o barro, arrastava o ferro. e ele arrastava a noite toda assim, seis a sete dias, sem dormir, direto. Largava, puxava a noite toda assim, e daí cada um descansava ainda. Quando segurava um pouquinho, ficava, dormia uma hora de cada um, e tinha que fazer turno, e o gelo sempre batendo no barco. Assustador, né? De manhã cedo, quando eu me acordei, quando eu vi o barco estar congelando, já que não saía mais água na torneira, aí eu falei, João, Plininho, o barco está congelando. Foi aonde que bateu mais vento, aí a gente pediu resgate para a Baio Chileno. Eu te falo que a gente fica mais de meia hora dentro do barco, mas tava todo mundo morto, porque não tinha condição de saltar, os pessoal resgatou a noite, né? Mas meia hora a gente tinha morrido lá. O dia 5, depois que se tomou a decisão de abandonar o yate, nós preparamos nossas embarcaciones, nossos botes, deixamos um bote em alerta para sair em emergência, se tinha algum problema o bote principal. E fomos a buscarlos ao yate com as melhores condições que podíamos encontrar naquele momento. Vientos de 35 nudos com rache 45, muito sobre a operação dos nossos botes, mas com o profissionalismo dos marinos que foram, e com a tranquilidade e conhecimento dos yatistas, ou marinos brasileiros que estavam a bordo do yate, pudimos sacar com éxito o desembarco da tripulação e puderam albergarse nessa pequena casa, na pradera, como chamávamos nós, que era a Capitanía de Puerto Vallafildes. Nós tivemos que ser resgatados, porque ia entrar um furacão naquela noite, com ondas, previsão de ondas de até 10 metros, e finalmente o mar sem fim, como se sabe, naufragou. Naufragou exatamente onde está aquela barcaça. A barcaça já está servindo como apoio para os mergulhadores. Hoje é dia 23 de janeiro, o segundo dia do mergulho, e nós temos muita coisa para comemorar. Esta aqui, por exemplo, foi a primeira coisa que saiu do mar sem fim. Era o traje seco que eu tinha comprado, estava levando a bordo para fazer a viagem para a Antártica. O processo de reflutuação do mar sem fim é o seguinte, eles cavam debaixo do barco para colocar quatro faixas bem poderosas no casco. Depois atam boias nessas faixas. Por fim, injetam ar comprimido nas boias e todo o processo, então, traz o barco para a tona. O pessoal, os mergulhadores, já entraram dentro da casa de máquinas do barco e já conseguiram mais passar a primeira das quatro faixas. Agora à tarde, eles devem colocar a segunda. Se tudo correr bem, amanhã as quatro barras, as quatro faixas, estarão instaladas e logo, logo, começa, então, o processo de trazer de volta o mar sem fim para a tona. Neste segundo dia, a barcaça russa já estava fundeada acima do casco sossobrado do mar sem fim. A barreira de contenção de petróleo também estava instalada. Esta é uma das ferramentas especiais. Um potente aspirador submarino usado para cavar buracos sob o casco do barco. O equipamento é pesado. Para descer até o local do casco são usados cabos. Hoje, pela primeira vez, vamos fazer imagens submarinas. Dois oficiais do Felinto Perri mergulham com nossas câmeras. O mesmo cabo que levou os equipamentos serve como guia. A visão lá de baixo é triste, sinistra. próximo ao casco, é possível ver a corrente da âncora e alguns equipamentos de mergulho. A primeira faixa já está instalada na popa do mar sem fim. Nove meses debaixo d'água deixam suas marcas. O plano de trabalho do dia interior não foi cumprido. O objetivo era instalar todas as faixas sob o casco do mar sem fim. Mas houve problemas. Usando o aspirador, os mergulhadores descobriram que o casco do barco repousa sob uma fina camada de areia debaixo da qual há duras rochas. Enquanto os mergulhadores discutiam uma nova manobra, descemos em terra outra vez. A Capitania Puerto Bahia Fildes hasteou uma bandeira brasileira desde a nossa chegada. Bom, atrás de mim está a casa da Capitania dos Portos de Fildes. Foi aqui que eu e a tripulação do Mar Sem Fim passamos alguns dos dias mais emocionantes das nossas vidas. Depois que a gente foi resgatado do barco pelo então capitão de fragata Eduardo Rubilar Mansila que chefiava essa estação e nos trouxe para cá. Nós ficamos hospedados aí esperando o que ia acontecer até que essa baía toda aqui em frente ficou repleta de gelo trazida pelo furacão de leste que nos assolou durante tanto tempo a pressão do gelo foi fatal e o Mar Sem Fim acabou naufragrando. E eu faço questão de mostrar para você o interior o quarto que a gente ficou a sala onde a gente comeu vamos lá vamos conhecer. O que a gente fazia aquela ventania danada que estava era por essa janela que a gente monitorava o Mar Sem Fim era difícil de abrir porque o vento era muito forte então a gente punha a cabeça aqui agora está lá a barcaça tirando o Mar Sem Fim do fundo e é assim que a gente via que ele estava lá firme. Bom, e além desse momento importante marcante nas nossas vidas aqui também foi palco da última cena bacana melhor da penúltima cena bacana quando a gente saiu daqui para o aeroporto nós estávamos lá dentro na sala de repente o comandante Rubilar disse está na hora vocês tem que ir foi uma coisa que não foi planejada nós saímos quando a gente estava aqui Plínio o que foi que aconteceu? Nossa, foi realmente foi demais todos eles se perfilaram e cantaram perfeito com todo o ritmo possível aquarela do Brasil mas com uma emoção e a gente indo embora depois de ter passado tudo aquilo o barco tinha afundado a gente tinha passado dias dormindo sem conseguir dormir foi uma das maiores emoções da minha vida acho que foi não foi? Foi, sem dúvida com certeza a gente é coitinho nós vivemos um momento tão dramático aqui junto com os chilenos que estavam aqui aquele ano que a gente ficou intimamente ligados por isso essas homenagens espontâneas imagine vocês que depois de cantar aquarela do Brasil nós descemos e fomos entrar numa van que ia nos levar até o aeroporto pois eles não se contentaram só com aquarela do Brasil eles desceram foram até lá mais uma vez se perfilaram e gritaram três vezes Brasil hip hip hurra Brasil hip hip hurra foi um momento de arrepiar que a gente esse dia ainda lembrou que estamos celebrando um cumpleaños de um membro de minha votação que aprovechamos a oportunidade de fazer a despedida quando se concertou a venida de um avião a buscarlos para fazer a evacuação e foi uma tarde tremendamente emotiva primeiro porque havíamos visto a pérdida do yate que se bem era de uma bandera não chilena como é a bandera brasileira mas sentíamos como parte nossa porque estava em um território tão prístino e maravilhoso como é a Antártica e todos sentíamos esse dolor e essa pérdida como se fosse própria minha dotação os amigos uruguaios que chegaram a compartilhar também esse dia sentíamos como própria essa pérdida de aunque parezca algo superfluo algo material como é um eate mas é algo tremendamente significativo para aqueles que amamos e vivimos do mar a base chinesa Great Wall também faz parte da história do mar sem fim quando a gente foi resgatado pelos chilenos e ficamos na capitania de Fields nós estudamos com o chefe de então que era o Eduardo Rubilar todas as possibilidades uma delas era se o mar sem fim não tivesse afundado ele viria pra cá sim recuerdo que fomos a base china para ver a possibilidade de uma vez passar as malas condições sem saber o desenlace que teria o yate de traer o yate até o muelle que tem a base Great Wall China conversamos com o chefe da base Wang Dalí quem com o espírito antártico teve a melhor das voluntades para apoiar para ver se podíamos navegar com o yate para o sector da base Great Wall deixar o yate amarrado no muelle de Great Wall aí se deu uma condição super especial porque veíamos a chilenos chinos brasileños falando todos em um idioma que alguns dizem inglês nós dizemos antártico porque suena como inglês mas tem mais de coração e mais de vontade que de gramática e de verbo Foi um encontro muito agradável muito simpático e já me impressionou logo de cara o wall deles onde eles trocam um sapato cheio de máscaras de ópera chinesa um lugar e aí aconteceu uma história muito curiosa nós estávamos contando que era Páscoa tentávamos explicar para os chineses que era Páscoa e um feriado católico um feriado cristão qual seria o significado delas então eu expliquei para o chefe deles em inglês e quando ele entendeu ele fez e aí os outros todos que estavam em volta fizeram o cara assim o que é afinal então o chefe fez essa posição imitando o Cristo na cruz e todos os chineses em volta entenderam foi um momento cômico dentro daquela história tão dramática que envolveu todo o caso do mar sem fim depois dos chineses apelamos aos ingleses o navio HMS Protector estava na área e poderia trazer o barco em seu convés de volta para a América do Sul entramos em contato via rádio o imenso navio da marinha inglesa mudou seu curso e seguiu para a Bahia Ardley mas quando chegou a Bahia estava invadida por gelo impedindo sua aproximação caia por terra mas esta alternativa para salvar o mar sem fim o epílogo da derradeira viagem do mar sem fim no ano passado aconteceu aqui dia 7 de abril quando a gente acordou o barco tinha naufragado só estava com a proa para fora o comandante Rubilar da base de Fields disse que a partir daquele momento nós não tínhamos mais o que fazer até então nós tínhamos lutado para evitar um acidente ecológico de todas as formas possíveis mas a partir daquele momento ele disse agora vocês tem que sair daqui sob o risco de ficarem o verão inteiro já não existem mais janelas possíveis já não existia mais janelas possíveis para vir avião e por sorte naquele dia tinha aberto o um então eu falei vamos embora duas horas depois chegou um avião eu e o Plínio embarcamos aqui por volta do meio dia depois de uma emocionante despedida lá na base Fields e fomos para Ponta Arenas encerrando esse primeiro capítulo que na verdade só vai se encerrar aqui quando o mar sem fim for reflutuado e levado de volta para Ponta Arenas em razão do solo rochoso onde estava o mar sem fim o plano original de colocação das faixas foi deixado de lado em vez de passar as faixas por baixo do casco o comandante do Felinto Perri Luiz Felipe sugeriu colocá-las por dentro através das vigias logo pela manhã animados pelo plano B nos deslocamos até a barcaça para acompanhar os trabalhos Felizmente o clima hoje está favorável sol, pouco vento e mar alisado temos que aproveitar sem vento é possível ver os contornos do mar sem fim mesmo fora d'água os mergulhadores já estavam dentro d'água quando chegamos eles preparavam uma espécie de elevador formado por uma boia inflada para levar as barras de ferro até o costado do mar sem fim com o tempo bom o progresso é rápido a primeira barra já foi instalada a operação prossegue rápido aos poucos as outras barras são colocadas na posição devagar o mar sem fim vai ficando pronto para a manobra final o fim do dia foi esplendoroso lua cheia nascendo de um lado e o sol se pondo do outro no meio disto estava o Felinto Perri e nossa equipe de cinegrafistas a Antártica é rude e hostil mas também pode ser encantadora a paisagem em dias de sol é espetacular 31 de janeiro 11h15 da manhã agora vai nós estamos no bote aqui do Felinto Perri saindo às pressas correndo lá para barcar essa russa porque parece que finalmente o mar sem fim está vindo para a superfície essa manhã a gente teve uma grata surpresa que o tempo está bem melhor aqui calmaria total que favorece a faina de tirar o mar sem fim do fundo do mar e também chegou o navio russo o Oleg o comandante da base russo desde o começo tinha nos dito que emprestava a balsa até o dia 31 por quê? porque dia 31 chega também o navio russo que abastece a balsa então provavelmente ele precisa dela para fazer várias viagens mas enfim como está terminando a faina nós vamos primeiro levar o mar sem fim para a praia para depois devolver a barcaça estamos quase chegando na barcaça já dá para ver que uma boia amarela uma das boias que deveria suspender o mar sem fim já está à tona d'água então isso indica que o barco deve ter subido um pouco quanto a gente vai saber já já assim que chegar ali ali na frente onde está a barcaça esse era o momento que a gente mais esperava desde que nós saímos de Punta Arenas dia 14 de janeiro duas semanas atrás era esse o momento de ver o marzão desgrudado para poder ir para a praia ser preparado para voltar para Punta Arenas e a gente então cumprir as regras do Tratado Antártico tirar o barco daqui minimizar o tanto quanto possível o impacto ambiental e encerrar essa aventura vamos chegando agora na barcaça russa já estou vendo aí alguns objetos de dentro do barco aí para fora sinal de que ele foi remexido lá embaixo graças a Deus a coisa está terminando a prova dele já está aqui praticamente à tona daqui a pouco vem o resto eu particularmente estou esperando isso desde 8 de abril um dia depois do barco ter naufragado e não pensava em outra coisa a não ser ver ele de novo na tona para encerrar esse capítulo doloroso aí e agora nós estamos chegando nisso está no finalzinho isso nesse momento o comandante está aqui veio correndo junto com outros caras para botar as barreiras de contenção porque agora é o momento definitivo nós vamos ter que empurrar assim que o Marzão subir de vez nós vamos ter que empurrar ele com a ajuda da barcaça até a praia onde ele vai ser encalhado para ser reparado e depois poder fazer a viagem de volta para as pontarinas rebocadas está vindo a tona lá está vindo a tona agora capota olha lá saindo para fora a chaminé dele está vindo inteiro agora o Mar Sem Fim aí está o barco saindo depois de nove meses exatamente nove meses do naufrágio foi um parto mesmo mas chegou está para fora finalmente caramba essa história vai ter fim evidente que o barco sobe sujo com marcas aí dos nove meses que ficou debaixo d'água mas isso é de menos o que a gente queria e precisava fazer era tirá-lo daqui essa era a nossa obrigação e agora a gente tem certeza absoluta que isso está a um passo de acontecer e a gente então fechar essa página da história do Mar Sem Fim agora são 11 horas e 48 da manhã do dia 31 de janeiro nove meses depois do acidente que aconteceu dia 7 de abril de 2012 o naufrágio do Mar Sem Fim aí o bichão meu querido marzão ferido cheio de cicatrizes mas saiu do fundo do mar então agora nesse momento aqui são 12h27 do dia 31 e nós estamos passando já a primeira espia aqui para o bote que vai começar o processo de reboque do Mar Sem Fim pela chata russa e o Oleg o comandante russo me pediu aqui para um bote empurrar o Mar Sem Fim para o lado de lá enquanto que outro fique por trás com o cabo para não deixar que a hora que a barcaça pare o Mar Sem Fim venha desgovernado e bata na barcaça então é isso que vai acontecer agora eles agora vão jogar a espia ali para o bote e já vai começar o reboque do barco para a praia e nesse mesmo momento começa a nevar também tudo que acontece na Antártica é muito transparente tem que ser assim por causa do tratado Antártico então nós também estamos filmando fotografando tudo isso para mostrar para a comunidade internacional que a gente está procurando fazer da melhor forma possível a nossa parte e com a ajuda fundamental da Marinha do Brasil sem a qual isso tudo não seria possível e bem impacto sempre existe mas aparentemente foi muito pequeno então agora são meio dia e 42 está fazendo praticamente uma hora que o Mar Sem Fim veio à tona e nós já estamos aí em plena operação de reboque é difícil eles a meu ver deram muito pouco cabo e o que tira a direção da barcaça ela está sendo ajudada por um dos botes aqui dos chilenos que está empurrando a proa da barcaça de modo que ela fique apontada na direção desejada e só atue como uma espécie de rebocadora puxando o Mar Sem Fim até o local ideal para ele ser encalhado na praia mais uma vez a barcaça desviou e o Rusan saiu correndo lá de dentro ele que está no controle pedindo para que os chilenos então empurrassem a proa com mais força de modo que ela ficasse apontada para a direção desejada que é em princípio onde está o trator não sei se eu fico feliz ou triste agora porque a cena do Mar Sem Fim é totalmente dramática o meu sentimento é terrível nesse momento e seja o que for quando um barco afunda a culpa é do comandante eu sinto o peso nas costas e ao mesmo tempo estou feliz porque a hipopéia está chegando ao fim caramba que pesadelo que baita pesadelo que chega ao fim hoje bom então são agora uma e trinta e sete da tarde o Mar Sem Fim chegou até onde ele poderia vir ele está agora ali e já pegando no fundo briga contra o tempo a cada minuto o clima piora um pouco mais com o coração na boca somos obrigados a voltar ao Felinto Perri a dúvida permanece o Mar Sem Fim vai aguentar o ventaval durante a noite chegamos na hora da maré alta mesmo assim deu para ver que o barco não tinha sofrido avarias e nós estamos aqui para mostrar que ontem o Mar Sem Fim veio à tona quando eram mais ou menos 11h48 duas e meia da tarde a gente conseguiu encalhar ele naquela posição e hoje nós vamos dar uma geral na praia para ver o tamanho do impacto conseguimos recolher esse tanto de lixo um outro monte que está ali o que quer dizer que por enquanto pelo menos é cedo para comemorar mas por enquanto o impacto ambiental é muito pequeno tomara que seja assim até que o Mar Sem Fim saia rebocado daqui e a gente possa finalmente virar essa página definitivamente A fiscal do IBAMA chegou a mesma conclusão depois de percorrer todo o perímetro da praia tudo limpo zero de impacto ambiental o dia começa debaixo de forte neblina voltamos ao trabalho aos poucos o Mar Sem Fim ganha terreno finalmente o costado o costado sai quase todo para fora para esgotar totalmente o interior era preciso que as vigias ou janelas do casco estivessem acima da linha d'água no fim do dia atingimos o objetivo houve comemoração na praia mas uma etapa ficava para trás vai ser um momento punk mas eu tenho que encarar meu Deus cenário de terra arrasada barbaridade um passadiço do Mar Sem Fim sala de comando era outra coisa era outro barco era outro barco que ele tinha duas tinha um leme lindo mas também já foi para o saco que ele tinha Eu vou me ver no carro, vai faltar penna, né? Não vou abrir mais. É uma sala gostosa, acolhedora, aconchegante. O navio está morto. Assim, os marinheiros do Felinto Perri se referiram ao mar sem fim a partir deste dia. Finalmente, dia 14 de fevereiro, recebemos a notícia tão esperada. O rebocador acabava de sair de Punta Arenas. Dia 16 de fevereiro, 9h30 da manhã. Faz muito tempo que eu não levanto essa hora. Estou fazendo isso porque está chegando a nossa passagem para casa. Que visão deliciosa é essa? Falta muito, muito pouco para encerrar tudo. E a gente finalmente ir para casa descansar e falar. Acabou, virou a página, terminou a história e teve final feliz. Eu acredito. Eu acredito. Quando eu agradeço. Mais aí, vou deixar. Me dizer, bom dia. Beleza, bom dia. Bom dia. Para informar de nossa recalada aqui ao sector de Bahia de Fildes, a las 0920. Fonteamos aqui... Bom, fonteamos aqui no área. Nosso queríamos saber... Nós, a ideia do maniobro é virgar a remolcar aí, a Marte, enfim. Temos que ver a maniobra para poder trazê-la ao costado. E, bom, não sei se vocês vão fazer a recepção para nós, qual é a ideia, o protocolo que teremos que seguir aqui, Câmbio. O que vocês estão vendo aí é a parte final da faina do Mar Sem Fim. Hoje, o pessoal do Dom Francisco está entregando o barco para o rebocador. Nesse momento, eles estão tirando a barreira de proteção, até porque ela se mostrou inútil, não precisou, não houve vazamento, repito mais uma vez. Não houve o grande temor, que era o acidente ecológico, não aconteceu no processo todo de trazer o barco à tona. E agora vamos para a parte final. Os dois botes vão pegar o Mar Sem Fim e levá-lo até o rebocador, porque aqui essa baía é muito rasa, o rebocador não pode se aproximar. O Mar Sem Fim já quase aproando aí para o rebocador. Lá o bote do Alejo Contreiras empurrando pela popa, para ele começar a ganhar segmento. E o que está na proa, o bote da proa, vai dirigindo, dando a direção aí para... Esse para mim é um momento super, super, hiper comovente. O rebocador acendeu as luzes para ajudar na manobra. E tudo o que eu posso dizer é tchau. Tchau, meu amigo. Eu tentei fazer o meu melhor para você. Um momento triste, de despedida, mas feliz, porque por um lado, pelo menos, as consequências foram as menores possíveis. O que eu posso falar agora é terminar lembrando aquele que te deu o nome. Vai, Mar Sem Fim. E ao imenso possível oceano, ensinam essas quinas que aqui vês. Que o Mar Comfim será grego-romano, o Mar Sem Fim é português. Naquele mesmo dia, o Mar Sem Fim iniciou a travessia do Drake. Pouco depois, ele entrava pelo canal de Beagle, encerrando sua última viagem. O Mar Sem Fim é português, mas feliz, porque o Mar Sem Fim é português, 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 o Mar Sem Fim é port E aí E aí